O Ministério da Saúde apresenta os tipos de aleitamento materno. Esse slide é muito importante você guardar porque várias questões cobram o conceito de cada um dos tipos de aleitamento materno. Então, essa parte da aula é uma das mais importantes de você memorizar. Então, guarda esse mapa mental na sua cabeça e também lá no nosso Face, no Insta, nós vamos estar colocando esse slide para você ter acesso a ele e memorizar esses conceitos. Vamos ver então quais são os tipos de aleitamento materno. Nós temos o aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança recebe somente o leite materno, seja direto da mama ou ordenhado, ou também que é quando a criança recebe o leite humano de outra fonte, sem a adição de outros líquidos ou sólidos, exceto no caso de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. No aleitamento materno predominante, nós temos aí uma criança que recebe, além do leite materno, recebe também a água ou bebidas à base de água, como por exemplo, água adocicada, chás, infusões, sucos de frutas e fluidos rituais. Então, aqui a gente já não fala mais de um aleitamento materno exclusivo. Nós estamos falando de um aleitamento materno, que ele é predominante, mas que tem a adição aí de líquidos, de bebidas à base de água. E, quando a gente fala em aleitamento materno, nós estamos falando de quando a criança recebe o leite materno, seja direto da mama ou ordenhado, independentemente de receber ou não outros alimentos. Então, existe o conceito só do aleitamento materno, que simplesmente é a existência de uma amamentação com o uso do leite humano. Então, se a criança está recebendo o leite materno, seja ordenhado ou de outras fontes, ela já está em aleitamento materno. Então, aqui a gente já tem esse conceito implícito em quase todos os tipos de aleitamento. O aleitamento materno complementado vai ser quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, mas não de substituí-lo. Então, no aleitamento materno já existe a inclusão de uma alimentação, com alimentações sólidas ou semissólidas, no caso, as pastosas. Mas, é só para complementar, não vai substituir. A criança não vai deixar de receber o aleitamento materno, tá bom? E, quando a gente fala em aleitamento materno misto ou parcial, é quando a criança recebe o leite materno, mas também outros tipos de leite. A gente está falando aqui de uma criança que já está tomando leite de vaca, mas que não deixou, por exemplo, de amamentar no seio da mãe. Ou leite de vaca, ou leite, né, ou esses leites de suplementação, mas ela continua recebendo o aleitamento materno. Então, aí nós temos um aleitamento materno misto ou parcial, beleza? Esses conceitos você tem que guardar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho